Olá, meninas e meninos! Voltei agora para mostrar para vocês o meu mundo Avon com brindes atualizados, ok? Ó, temos aqui a Necessaire, escova com espelho, eu tenho dela, a petisqueira que já estava aí, né? Aí agora tem essa toalha de banho rosa, 800 pontos, Necessaire Mark, se vocês conhecem esses produtos, comenta aí o que eu gostaria de saber. Kit 2 pincéis metálicos, ah, esse aqui está indisponível, né? Os pincéis, bolsa Avon chique, saladeira de vidro, a carteira, Necessaire Exclusiva Avon, bolo vermelho, aqui mais um kit de maquiagem, ó. Eu vou clicar para nós vermos se realmente é o que está ali na foto. Um batom True Color Ultra Matte Rosa Retro, um batom Mark Epic Cereja Intenso, uma máscara Prova d'água Preta True Color Super Choque, um esmalte com acabamento semi-matte, magenta glam, uma base líquida ultra-matte, True Color Beige Médio. Eu resgatei esse kit e gostei bem, tá? Então, se você tem pontos aí, para resgatar, pode aproveitar, esse kit está muito bom. Então, nós paramos aqui, ó, nesse kit aqui. Só que, quando eu resgatei, não era essa base clarinha aqui, não, é a base pretinha. Continuando aqui, bolsa, beleza que faz sentido, 1.200 pontos, bolsa mais Necessaire Avon, 1.500 pontos. Se essa Necessaire é da marca, eu tenho dela, eu gosto bem. Conjunto de 6 potes de sobremesa, o secador portátil, eu ouvi dizer que ele é bom, que ele é potente. Vi as meninas que mostram e fazem abertura de caixa, elas falando que é bom. Se não me engano, a Paulinha falou que ele é bom. Esse massageador já tinha, eu não gosto dele porque ele não gira, só troca as peças. Esse kit de bolsa está indisponível, aqui, porta-retrato vermelho. Não sei porque que esse porta-retrato, são 2.000 pontos, o que ele tem de tão interessante, cliquei sem querer aqui. Conjunto de dois travesseiros, gente. Me perdoem, eu cliquei sem querer aqui. Mas voltamos. Continuar lá onde a gente parou. Conjunto de dois travesseiros, modelador de cachos, conjunto de taças de vinho, prancha slim anaríquima, eu acho que tem gente que já comentou que não é tão boa assim, eu não pegaria. Escova Mulher Maravilha Indisponível, 700 pontos no Clube Estrelas. Essa prancha com infravermelho, eu desconfio que seja boa. O relógio dourado está aqui. Eu queria aquele de 2.000 pontos, não sei se vai... Deu vontade de pegar esse relógio, mas estou com medo de aparecer o outro, eu queria o outro de 2.000 pontos. A malinha da Coresse, só em fevereiro. Aqui, aquele kit que já tinha. Liquidificador, gente, tem ventilador aí, ó. Achei bem legal, tem bastante coisinha agora. Só que tem que correr pra resgatar isso aqui, porque logo, logo dá indisponível. Tá? Então, eu vim mostrar pra vocês que logo que eu vi que tinha coisas novas, eu vim mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa um joinha pra mim, deixa um comentário. E não esquece que amanhã tem vídeo novo no canal. Porque a campanha 4 vai estar fechando hoje. Amanhã já entram as ofertas da campanha 5. Então, amanhã já terá vídeo novo no canal, ok? Gente, então é isso. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.